Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Junior Duque do canal Varanda Orgânica e nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a como estar se plantando hortelã muito fácil, tá bom? E como estar mantendo ele para ele sempre ficar bonitinho aí, várias dicas aí para vocês. Bom galera, antes de começar o vídeo, vou estar avisando para vocês que algumas coisas como logo, o capa, formato e várias coisas no canal vão mudar a partir do próximo vídeo, tá bom galera? Só não vai mudar o nome do canal, mas o resto aí vão estar mudando aí. Vamos tentar trazendo alguma coisa mais dinâmica, rápida, sempre ajudando vocês, quadros novos, vamos ter muita coisa legal, vamos ter sorteios, vamos ter eventos no canal, vamos ter quadros no quais vocês vão participar, vão fazer perguntas. Peço que vocês curtam e compartilhem a página que eu vou estar deixando aí embaixo, a página do canal, eu criei ela faz pouco tempo agora, que eu vou estar passando todas as informações por lá, todos os eventos, tudo, tudo e muitas dicas que vão estar lá, que não aparecem aqui, tá ok? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a hortelã. A colheita, o melhor momento é quando estiver florescendo, as folhas vão estar mais vigorosas e o sabor vai estar mais intenso, porém você pode estar tirando as folhas durante o dia ou cortando mesmo os galhos em cima, três vezes por ano eu vou estar mostrando. Adubação, você pode estar adubando ela com várias coisas orgânicas aí, mas as essenciais são borra de café, cascas de ovos e esterco curtido. Dica varanda orgânica, cultive em local protegido do vento, o vento pode atrapalhar muito o crescimento da sua hortelã. Mantenha sempre, sempre úmido e só deixem pegar de quatro a cinco horas no máximo de sol direto. Bom gente, vamos lá. Qual a maneira mais fácil? É essa aqui gente. Pela semente demora muito tempo, mudinhas, nem todo mundo tem acesso a mudas assim, mas todo mundo tem acesso a um raminho desses que vendem no varejão, sacolão, não sei como se fala na sua região aí, que vende verduras. É você estar comprando um maçozinho. O que vocês estão fazendo? Vão estar separando os que você mais gosta e vão colocar na água por 24 horas. Tem gente que deixa essa raiz crescer. Eu não vejo necessidade nenhuma de fazer isso, tá bom gente? Não tenho por que fazer isso. Se você quiser ver, deixar aí para você ver suas raízes crescendo, é uma escolha sua. Eu deixo por 24 horas. E aí vamos lá. Bom gente, eu vou estar plantando aqui em uma garrafa dessas assim, ó, de vinho de 5, 4 litros, não tenho certeza. Tá bom? No meu caso, eu cortei só um pedaço, tá vendo? Vocês podem estar cortando mais em cima se forem plantar nisso aqui, ou pode estar plantando na jardineira, no vaso. Não precisa ser muito fundo, mais ou menos uns 20 centímetros, tá bom? Eu não vou fazer o sistema de drenagem aqui, tá bom? Então, se eu não vou fazer o sistema de drenagem, porque ele já é pequeno e eu quero plantar ele assim mesmo, eu vou ter que estar fazendo muitos furos. Como podem ver, tem muito furo aí. Por que que eu vou fazer muitos furos e não vou fazer o sistema de drenagem? No sistema de drenagem, eu estava tendo que molhar duas vezes por dia, todo dia, para ela estar ficando verdinha. Nesse jeito, eu só molho uma vez por dia, ela ainda fica úmida até no outro dia. O que que eu faço? Eu coloco um pratinho, ou uma vasilha, ou pode cortar, no meu caso aqui uma tampinha que tinha ali reciclável, eu adoro reciclar, de areia, tá bom? Areia de construção mesmo. De preferência, ela peneirada, porque ela vai manter mais a drenagem. E conforme o vaso fique assim. Não coloquem só a água aqui não, viu gente? Para não dar dengue aí, toma cuidado aí. Então o que acontece? A água escorre, uma boa parte fica na areia. E essa parte é puxada de volta conforme vai acabando a de cima. Então isso mantém úmido por mais tempo. Então por isso eu gosto disso. Vamos lá. A terra. Como eu disse, a terra tem que ser muito boa em matéria orgânica. Matéria pode ser terra vegetal, de composteira, e de preferência terra preta, tá gente? Essa terra vermelha aí você vai ter que adubar muito bem aí. Pode estar comprando um uso de minhoca se for terra vermelha, tá ok? Então vamos lá. O que que você vai colocar nela? É um pouquinho de cascas de ovos triturada. Se não sabe como fazer para usar esses adubos que eu vou mostrar, vai estar aparecendo em algum lugar aí. O vídeo ou na descrição aí, você vai para lá. Você vai estar usando um pouco de cascas de ovos e um pouco de borra de café. Mas muito pouquinho, tá bom gente? É um pouquinho mesmo. É tipo um por dez. É muito pouquinho para misturar na terra aqui. E vão estar usando um pouquinho de esterco. O esterco de gado, de galinha, o importante é que ele seja curtido. Tá ok? Essa é a mistura. Vamos colocar. Como vocês puderam ouvir, eu não fiz a drenagem. Se vocês quiserem ter um vaso maior e querem fazer a drenagem, eu já ensinei a fazer aí em outros vídeos aí. Podem estar olhando aí. A lista vai estar toda na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá. Você vai escolher seus galhinhos que você gostou mais, né? Vamos supor que eu comprei desse jeito, não nem mexi ainda, tá bom gente? Ela estava desse jeito no varejão. Vocês vão estar cortando as folhas de baixo. Que vão ser enterradas, né? Não puxem assim não, que vocês vão acabar afirindo assim e vai apodrecer, tá bom gente? Então cortem mesmo. Vamos ver o tesourinho aí. Tá. Vamos botar mais isso aqui. Tá vendo aqui gente? Vocês vão deixar mais ou menos assim. Aí o que vocês vão fazer? Tá vendo essas folhas maiores de baixo? Vocês vão cortar elas quase no finalzinho. Tá bom? Essas folhas maiores, olha só. Vocês vão cortar elas praticamente quase no meio. Viu? Por que fazer isso? Pra ela forçar ela a ter mais raízes e não essas folhas puxarem toda a energia dela. Então vocês podem estar deixando algumas aqui, umas quatro. Eu deixo umas quatro. Tá ok? Bom, é muito simples. Você vai afundar ela onde você quer. Bom, eu plantei aqui. Eu plantei quatro nesse de cinco litros assim mais ou menos. Bom, ficaram assim. Tá ok? Bom gente, aí depois se molha bastante ela. Antes de que é importante, quando você molha de manhã, e olha só pra você ver como é que a areia tá aqui molhada. Tá vendo? E ela vai manter úmida pelo dia todo, tá bom? Ela vai ficar úmida por causa dessa areia aqui o dia todo. Se no meio do dia você vê que ela tá seca demais aqui em cima, não molha as folhas dela não. E nem a terra. Vocês vêm aqui, molhem um pouquinho aqui debaixo aqui essa areia e deixem, tá bom? Se precisar. Só em caso de precisão. E duas semanas ela já tá assim, olha só. Eu fiz exatamente daquele jeito ali. Duas semanas ela já tá bonita, bem enraizada. Cinco motivos que eu acho muito bons pra tá se plantando. O primeiro, alivia os sintomas de asma e problemas respiratórios. Dois, ajuda a aliviar sintomas de gripe e resfriado. Três, alivia dores musculares. Quatro, alivia náuseas. Cinco, ela melhora a memória.